Olá senhoras e senhores bem-vindos à continuação de Ico sim a pronúncia é Ico não tô zoando pesquisei tá não é mesmo não e galera antes de qualquer coisa eu gostaria de o pai já comecei bem por quando eu começo sem conseguir interagir com o que eu quero fazer o que eu quero bem tem seu pular em cima eu já sei que é todo o vídeo vai dar do outro lado será que eu alcanço ali arriscado em todo vídeo vai sair de forma fluida só que não pessoal quero agradecer vocês são 20 mil inscritos eu nunca pensei em número a que o ano eu vou ter 10 mil qualquer coisa assim pô tô vendo que vai ser complicado mas é muito interessante você ver esse crescimento então fica aqui meu muito obrigado todo mundo é que integra esse número valeu é interessante porque tem gente que acompanha o canal há mais de ano canal tem três anos tem gente que acompanha dois anos e meio dois anos tem gente que é da antigona mesmo e é bem legal tem gente que pergunta se compensa ter canal se você gosta de editar se você gosta de jogar tiver um pouquinho de tempo né porque tudo vai levar um pouquinho de tempo eu acho que compensa então se você quiser minha opinião se vale a pena criar um canal eu acho que vale agora vamos continuar com a nossa grande jornada aqui rico é um jogo curto e eu já tava eu tentei gravar uma vez só que teve um bug ela não consegui eu não consegui fazer ela sair da caixa para a plataforma e aí falando isso não entende que caixa que plataforma já já vocês vão ver então eu tô reiniciando para ver ver se isso vai ser corrigido porque senão vou ter que arrumar alguma outra forma vou explicar para vocês na hora que acontecer mas acho que eu talvez eu dei mole porque devia ter segurado a r1 no lugar certo acho que eu segurei no lugar errado não tem porque explicar o que eu tava gravando deu certo e agora tô gravando de novo vocês entenderam então vamos vamos mover essa caixa acionando a alavanca para fazer com que a menina pule ali em cima e aí nós vamos deslocar essa caixa para o local original descendo para aquela plataforma é que estava de fundo vocês vão ver daqui a pouco é uma imagem melhor do que mil palavras então para voltar ali eu posso voltar por cima e usar o próprio braço do guindaste qualquer tradução de crânio esqueci vou chamar de guindaste e descer a a corrente ou você pode voltar por aqui mesmo é que aqui a interação é meio bugada é só você mudar o direcional e agora nós vamos depender da boa vontade dessa minazinha pessoal é interessante interessante você vai lá 20 mil é legal pra caramba pelo menos eu acho bem recompensador sabe o pessoal tá se inscrevendo um monte de gente que apoia aí é da hora para minha filha pode vir confia confia na causa do chifrude ali ó está vendo ela é para ela pular o objetivo é esse ela tá falando que não qualquer coisa assim então eu acho que é meio bugado porque vocês vão ver que uma hora ou outra ela decide pular e aí flui funciona porque que isso não acontece antes eu não sei só para fazer você perder tempo mesmo aí ó não repare que eu tô no mesmo lugar para lá se mover aí a boa vontade então quem que era isso era putaria agora não agora não tô bem segura agora ela tá segura entendi aqui não precisa chamar mais então agora eu vou subir e vamos de novo naquela alavanca para fazer com que a caixa dessa para outra plataforma a outra plataforma já mostrei para vocês mas nós estávamos do outro lado é a ponte lá estão vendo do lado direito ali ela tava abaixada nós vamos levantar essa ponte que é para o caso de você querer voltar eu ainda não me lembro vocês sabem que eu joguei isso aqui um há muito tempo atrás tentando recordar de tudo sem as informações para trazer um detonado que só básico mas com o tempo vou me lembrar não me lembro qual seria a necessidade de voltar mas se tem como abaixar a ponte deve ser porque tem algum motivo que eu não vou falar o que eu não sei mas para frente na hora que chegar esse ponto com certeza eu vou me recordar não é nessa parte que buga eu preciso fazer ela pular da caixa para aquela para aquela plataforma eu vou por cima agora fazer o caminho de volta vamos pelo braço do guindaste eu vou descer aí eu pulo o certo é segurar r1 porque como é um pouquinho mais longe do que da outra vez ela não vai pular simplesmente na plataforma ela precisa pular no nosso braço no braço do nosso personagem talvez tenha sido isso que deu merda a merda que esse jogo já foi lançado algum tempo depois teve a remasterização e hd aí o jogo de psr de vez em quando tem uma atualização mas faz muito tempo que não teve se for um bug mesmo aí fudeu porque não vai ter como avançar bom minha filha só confia pode vir é o buraco é o buraco dela que ela morre ela que ela morre não tem o que fazer se ela ficar ali já aparece um monte de sombra e leva lá para o buraco negro não não caia não ele tem que aí ele tem que estender a mão vocês estão vendo mesmo assim ela fala que não continuar segurando a rio é continuar segurando a rio fez efeito segure ela a impressão que ela vai cair que ela dá umas balançadas interessantes viu pessoal para quem não viu o canal tá com é uma pré-programação né são dias para cada vídeo pô ícone a segunda então eu vou dar procedência em todas as séries que eu deixei aberto pô começou e não terminou eu vou terminar só depois eu vou começar alguma outra então tem sempre alguém que tá pedindo um jogo diferente jogo novo só posso começar um jogo quando eu concluir o resto espero que isso fique bem claro eu vou puxar aqui essa alavanca vou salvar o game vou aproveitar para checar a gravação fazer um cortezinho maroto certificar que tá tudo ok que não posso perder tempo e eu já volto a gravar essa parte aqui minha filha senta no sofazinho comigo senta senta acontecer nada tranquilo pode sentar e isso muito bem o domingão 11 10 da noite na tv tá passando as branquelas o latreo é foda mano toda vez que você assiste esse filme esse filme repete e filme repete que eu vou te contar toda vez você dá risada meu que que é isso bom nessa nesse lugar gigantesco que essa torre nós temos um puzzle do candelabro esse candelabro que tá aqui na esquerda nós precisamos fazer esse candelabro cair para destruir essa plataforma que tá aqui no meio para fazer com que ela caia aqui para nós podemos passar por esse buraco que a menina precisa chegar do outro lado será que ficou fácil entender o objetivo é é o nosso personagem chegado lá do outro lado é moleza dá para fazer isso tranquilo mas ela tem que ir caminhando uma hora ou outra você consegue fazer ela dar um pulinho qualquer coisa assim mas nada hardcore ela não vai subir escada vai fazer nada disso então aí é onde a coisa complica um pouco é tem duas formas de subir eu acho que são duas formas talvez existam mais que é pelo pelo já pela janela uma coisa que eu não tentei eu posso até tentar agora é fazer ela me acompanhar porque se ela me acompanhasse até lá em cima eu acho que não dá né eu facilitar muito a minha vida coisa mas eu acho que se eu tentar descer quer dizer eu consigo descer a escada o que eu queria fazer é puxar a mão dela mas ele só puxa não outra coisa que ele morre ele não alcança daqui o que a minha ideia era o seguinte será que dava para ficar na escada dele posicionar a mão para baixo puxar ela é porque aí seria mais fácil se bem que o objetivo é para baixo estão vendo que tem a corrente ali eu poderia descer pela corrente mas ela não desce bom vamos destruir então vamos destruir a plataforma se eu demorar muito ficar eu enrolar alguma parte ou porque eu esqueci ou porque eu errei alguma coisa e sabe que o poder da edição tá ao nosso lado para ajudar quer dizer ainda bem que quer dizer peraí que ficou meio confuso também distraído ainda bem que poder da edição tá gostado agora sim estão descendo aqui no mostrar do outro lado tem um ângulo melhor lembra se tinha mais alguma coisa para interagir na verdade também cocô na mão também só para não dar merda encher a câmera de forma que só precisa não nunca era exatamente isso que eu ia falar que eu não preciso mover muito analógico para não correr risco dele cair então uma cacetada o suficiente interessante o que acontece com o teu personagem né só eu acho que você foi meio responsável da parte dele porra saísse de cima do candelabro já que o negócio vai desabar ideia de jegue né então agora nós precisamos fazer o que precisamos bombardear a estrutura vou cortar lá para parte de baixo mais fácil e aí eu vou conseguir fazer com que essa estrutura dessa ainda mais depois é só mover a menina vocês vão ver já a parte mais chata do trampo eu já fiz que foi posicionar a bomba aqui na estrutura primeiro você danifica a estrutura com o fogo do candelabro e agora que tá tudo mais ou menos meio torto você usa o fogo do candelabro e um pedaço de pau pode ser o pedaço de pau que você carrega sempre aqui o chico doce e você posiciona a tora tem que posicionar a tora só para quem manja próxima bomba para ela pegar fogo a bomba ela tá do lado de fora acho que não precisa nem mostrar isso que é bem simples mas você tiver tentando jogar aí não conseguiu passar comenta que eu faço um vídeo explicando na verdade eu tenho gravado aqui que eu acho que eu posso me dar o luxo de perder de de tirar esse trechinho se bem que eu posso mostrar para vocês agora vou minha filha vamos que agora a coisa vai ficar feia interessante que segurando a r1 já expliquei né ela é maior que o teu personagem então ela vai ela corre esbarrando em você então as bombas estão aqui fora se você ficou com dúvida então você segura essa bomba posiciona para lá depois de até danificado a estrutura para fazer com que a plataforma caia e agora para dar parte de cima nós conseguiremos alcançar parte de baixo que nós não dava para alcançar vou salvar o jogo antes como eu sei que eu tô meio distraído a chance de eu errar o controle aqui fazer o nosso personagem perder a cabeça numa numa cratera é muito grande é sempre bom salvar o jogo você poderia fazer isso daí dois minutos poderia mas mesmo assim se eu posso salvar esse tempo porque que eu não vou salvar então não vai ser tão fácil chegar aonde nós queremos dá para passar mas antes nós teremos alguns amiguinhos e aqui vou mostrar para vocês uma estratégia que eu tinha eu acho que ainda funciona eu voltar então para o local anterior só para explicar um pouquinho para vocês da movimentação é provavelmente um vai estar bem na frente nós vamos voltar lá para dentro vai estar um na frente bem na escada e o resto vai estar na parte de cima quase no teto então talvez eu tenho que acertar esse que tá na frente uma ou duas vezes para ele se posicionar junto dos outros e aí nós vamos correr e ignorar é que ficou difícil entender vai lá vai para cima se ficar ele morre também dá quase na mesma assim é isso agora ele foi para cima então o que vai acontecer nesse ângulo dá para correr sim eu posso dar certeza de que eles não vão conseguir alcançar ela porque se eles estão em outro local existe a chance deles colarem muito próximos do seu personagem vai bater no teu personagem se bater no teu personagem são cinco segundos até você levantar e isso é o suficiente para eles pegarem ela dá para salvar depois dá para salvar mas ainda assim você perde tempo o pessoal tá bugado ali hein meu faz tanto tempo que eu fiz essa bosta que eu tô meio com medo será que vai dar certo vamos lá minha filha se olhar para trás a partir do momento que você interagir com as quatro plataformas né com as quatro pedras todos os inimigos eles são mortos então você não perde tempo nisso que deu para explicar né se ficar alguma dúvida é só comentar mas acho que ficou bem claro já era puta e asa quase tudo calculado mostrar para vocês tanto os buracos já vocês viram né apareceu aquele raio lá e tudo mais é os inimigos eles não fazem mais nada eles vão ter mais efeito não tem mais poder sobre o nosso personagem bom o nosso objetivo é é que os inimigos já espalharam já espalharam e nessa parte que eu preciso me movimentar até a próxima saída também vou perder um certo tempo para explicar para ele não vai adiantar resetar essa bosta é interessante que tem hora que eu não sei como que eu erro ele tá na frente tá do lado eu acabo errando a cacetada nosso objetivo cemitério tá atrás dessas pedras aí estão atrás dessas pedras e na verdade não são pedras são bastoras mas antes disso nós vamos ter uma parte da cinemática nós vamos conhecer a a mãe eu acho que a mãe não me lembro faz tanto tempo a mãe da nossa amiguinha ali de branco não o seu bosta e nessa parte aqui os inimigos eles surgem infinitamente então eliminamos dois e se eu ficar quieto vocês vão conseguir ouvir o barulho do das asas né eu sabia que a música ficou calma será que bugou agora voltou a fazer barulho então o certo é que eu tomei o cabreiro de avançar passar correndo olha só o que eu não queria que acontecesse aí deu o tempo de recuperar a sorte é que foi esse menor porque o outro ele sobe com ela mais rápido na hora que ele pega ela ele consegue subir mais rápido é mais difícil de acertar roscada aí putão eu não contava com isso né porra é melhor não perder mais tempo não e aí nós precisaremos isso aqui vai dar para matar eu já saio correndo também deciso hoje nós precisaremos colocar uma bomba aqui do lado e aí nós vamos ter que colocar fogo nessa bomba para ela poder explodir mas antes disso nós precisamos gerar fogo nessa parte aqui né porque as tochas elas estão apagadas e nós só vamos conseguir acender essas tochas depois essa cinemática tá inimigo surgiu da esquerda e toda a direita não vai tá lá da direita já tava em cima né só queria constatar isso vão surgir mais alguns bostas veio o cabreiro mas eu acho que vai dar tempo só preciso colar com ela tá na plataforma que vai interagir igual na parte anterior eles deixam de encher o saco não 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 essa foi muito para olha isso foi muito próximo a essa vai ter uma cinemática aí eu volto daqui a pouco E aí 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 Então você é aquele sem propósito levando minha Iorda por aí? Essa voz comeu bosta pra ela. Você sabe quem é essa garota? Essa garota que está com você é minha única e amada filha. Pare de perder seu tempo com ela. Ela vive muito diferente do que de um garoto com chifres. Pegou pesado agora, hein? Ah, ficou triste, coitada. Agora saiba o seu lugar e saia daqui. Você está bem? Bem, tem que traduzir nem que eu quisesse muito. Agora nós temos que salvar. Dá pra pegar o pombo? Não dá. Se você pensar que é mais uma daquelas plataformas onde você pode, sei lá, levar ela pra interagir, não tem como, pessoal. Esse é o portão principal e tudo mais, mas não é por aqui, por enquanto. Então o nosso objetivo de fuga, por enquanto, já era também. Então o que nós temos que fazer? A câmera também não está ajudando. Vocês estão vendo? São diversos pilares. Não sei se dá pra mostrar a parte de cima. Ah, não vai dar pra mostrar. São diversos pilares e eles têm alguns chifres. Eles têm umas... Um dispositivo, não sei. Depois que eu posicionar esses pilares de forma correta, as tochas, elas irão acender. Não só as tochas no topo de cada uma dessas plataformas, como a tocha da área anterior também. Então assim nós vamos conseguir acender as bombas. Mas eu acho que eu vou meter um fast motion nessa parte, que é mais do mesmo, né? Vocês estão vendo? Não tem segredo nenhum. Eu acho que fica até melhor. Daqui a pouquinho vai ter como salvar o jogo de novo, mas eu acho que eu vou aproveitar pra salvar agora. Porque teve a cinemática, né? Um certo tempo, desde o save anterior até o próximo, então acho que vale a pena. Estou sempre tentando, sei lá, buscando alguma forma de editar os vídeos pra deixar ainda mais dinâmico. O pessoal tá pedindo, pô, faz vídeo mais longo, cara. Faz vídeo de três horas aí. Pessoal, eu gravo mais ou menos uma, duas horas. Aí depois eu vou editando. Ficam 20 minutos. Mas tem bastante conteúdo. Mas ainda assim eu vou tentar aumentar um pouquinho o tempo. Porque o pessoal tá pedindo. Aqui de vez em quando não dá mesmo. Usa um troféu aí. Failure. Não me lembro nenhum motivo de ganhar esse troféu. Acho que é porque você não consegue fugir, né? Mas não me lembro. Tem que olhar na descrição depois, se o pessoal quiser. Porque ninguém nunca pede isso, né? Henrique, mostra o troféu. Ah, mostra a descrição de cada troféu. Então nunca me deu ao luxo disso. Então agora eu vou posicionar uma bomba lá. Não tinha mostrado pra vocês, mas elas estão aqui do outro lado. É que pro molequinho desse tabu, ele carrega uma bomba de forma tranquila. Vem, minha filha. Perdi tempo, não. É um moleque forte, velho. Galera, tá um calor. Mais um calor. Que... Do lado de fora de casa tem aqueles medidores, sabe? 28 graus. Mas eu acho que aqui dentro deve estar os 40. Não é possível. Muito triste. Olá, meu amigo. Posicione o taco de forma correta sobre o pavio. Aê! Tem que desenhar. Não me lembro se tinha mais alguma coisa pra fazer por aqui. Não tem muita coisa, na verdade, né? O jogo, ele é muito simples. Simples até demais. Igual o Shadow é. E aí, eu acho que o pessoal vai ficar ansioso pelo Shadow também. Só que, é... Eu falo, ah, vocês querem mesmo ver ou não? Não, eu não vou começar a postar agora. Só depois que eu terminar esse. Inclusive, eu quero trazer, né? Eu quero falar pra vocês algumas semelhanças de um jogo entre o outro. Mas isso eu vou fazer entre uma série e a outra série. Não vou fazer no meio. Porra, meu. É só sentar no sofá aí, né? O negócio é o seguinte. Nessa próxima área, nós temos mais um pequeno puzzle. Mais um quebra-cabeça. Bom, ao passarmos daqui... É... Exatamente nessa parte. Sobe, aí. Teremos seis portais. Quatro ou seis portais. Tem bastante puto. Dá pra ficar meio assustado aqui. E o negócio é o seguinte. Nós temos que colocar ela em uma dessas... Desses quadrados. Não vai dar tempo nem de mostrar o negócio. Tem mais que fugir. Vou tentar me posicionar no lugar melhor. Pra eliminar alguns. E depois eu faço isso tranquilamente. E aqui não é... Eles não são infinitos, tá? Pô, você tem que correr. Não, não tem isso. Dá pra eliminar todo mundo. E aí focar no objetivo. Então, você posiciona ela de um lado. E aí tem uma caixa ali embaixo. Você posiciona a caixa na outra plataforma. Assim você vai abrir uma porta. Abrindo essa porta, você sobe... Larga ela, putão. Não vai dar tempo. Que perda de tempo. Vou ter que dar um rolê da bexiga. Foi só falar. Vai. Depois eu cuido de você. E aí... Com essa porta abrindo. Nós vamos ter acesso a uma outra caixa. Então, posiciona uma caixa. A anterior já vai estar lá. Vai posicionar a nova caixa. E aí você pode levar ela pra uma outra área. Acho que vai dar uns 10 minutos só nessa brincadeira aqui. Além de tudo, eu erro os comandos. Tá, esse é o bosta. Nas escadas são os melhores locais pra conseguir... Acertar eles. Porque a hitbox deles. Ela é meio bugada. Digamos que... Eles podem estar um pouquinho mais distantes. E aí você consegue acertar. Se tivesse uma superfície plana, você já não conseguiria. Sai pra lá, maluco. Meu, esse moleque é muito valente. Eu vou tomar. Tomei. Até ele levantar dá desgosto. Você acha que... Porra, mano. Esse maluco vai arrancar o braço dela. Os menores é só uma cacetada. Não tem... Tá aqui não. Foi pro outro lado. Facilei muito agora. Uma cacetada só. Eu nem me preocupo. Eu não me lembro se eles fazem alguma coisa. Sei lá. Se enche o saco. Se atacam você. Mas eu acho que não. Eu não sei se vocês já repararam. Mas os ataques... Eles não são hostis com ela. Pelo menos eu não vejo hostilidade. Eles carregam ela pro buraco e levam. Aí você não sabe pra onde eles estão levando. E aí eles tentam te matar. Não. Eles te posicionam. Eles te batem. Pra fazer com que você não consiga reagir. Não consiga afastar. Tá certo. Batendo o moleque é meio hostil. Mas não dá uma impressão de que... Sei lá. Eles estariam... É que eu posso expor. E lá o final da história é de fuder, né? Mas não dá a impressão que eles estão protegendo. Se você é uma pessoa que não tá sabendo de nada. Caiu de paraquedas nesse vídeo. Aí se eu não explicar o que tá acontecendo. Não dá a impressão que, sei lá. Você tá sequestrando a menina. Eles estão tentando salvar. Por que não? Fala sério. Se você também tem alguma teoria. Você não deixa de comentar. Cuidado. Se você sabe o final. Não comenta não. Metendo migué. Ah não. Eu acho, né? O cara já sabendo o final. O que é sacanagem. Você vai estragar a surpresa de quem tá assistindo. Bom, ela já tá na posição certa. Mas vai ser arriscado. Porque se eu entrar. Pra dentro do local. E deixar ela aqui. Se eu não eliminar os inimigos. Eles vão pegar ela. E vão levar pro buraco. Levar pro buraco. Português bonito também. Morre, mano. Você nunca sai. Esse foi o último. Esse foi o último. Então nós temos que posicionar ela. Ou nesse da direita. Ou nesse da esquerda. Era pra você ficar lá, minha filha. Ou nesse da esquerda. Porque... É... Alguém precisa passar. E não é você interagir uma vez. Abriu a porta. A porta fica pra sempre aberta. Você precisa pensar um pouquinho. Pô, como que ela não vai ficar lá? Não me lembro se tinha um comando pra ordenar que ela fique no local. O R1 é pra... Será que é o X? O R1 ele chama ou puxa. Isso. Fica aí. Só mostrar pra vocês. Então... Com o nosso personagem posicionado aqui. Serve. Funciona. Faz a porta abrir. Mas assim que eu sair pra tentar passar. Você não consegue passar. Porque aí não vai ter como... Precisa manter a pressão nessa placa. Cadê a caixa? Tá aqui a caixa. Então... Vou posicionar essa caixa ali. E o nosso personagem consegue entrar. Lá dentro. Na parte de cima. Tem uma outra caixa que nós vamos empurrar. Ela vai cair aqui. Então duas caixas. Conseguiremos levar a menina. E continuar com a pressão. Nas duas placas. Por enquanto os puzzles eles estão... Quer dizer. Eu acho que no jogo ele não tem nada muito difícil. Pô. Esse quebra cabeça aqui foi muito complicado. Qualquer coisa assim. Eu acho que é mais só pra... Sei lá. Pra não ficar muito... Não teria graça. Se ficasse muito fácil. Já já vai ter mais inimigos. Eu já tava olhando se eles já existiam. Mas eu acho que é apenas na próxima parte. Então aqui vai ter um outro quebra cabeça. Nós vamos precisar fazer essa super... Essa plataforma ali da frente subir. Se ela ser suspensa. Mas eu só vou conseguir fazer isso. Quer dizer. Não tem por que fazer isso sem ela. Eu preciso trazer ela pra cá. E não é inteligente você ficar em uma área e ela em outra. Por exemplo aqui. Se eu ficar uns quatro minutos aqui. Sei lá. Cinco minutos. É o suficiente pra fazer com que as sombras apareçam. E aí você vai ter o som indicando que as sombras apareceram. Mas até você chegar lá é capaz de não dar tempo. Todas as vezes que aconteceram isso não deu tempo. Eu não sei se porque eu demorei. Ah tá tranquilo. Cara lá se vira. Mas nunca dá certo. É sempre... Pelo menos nessas partes. É sempre bom ser bastante rápido. Então eu vou posicionar a caixa. Eu já podia até subir a plataforma pelo outro lado. Eu vou posicionar a caixa aqui. Ela já saiu de lá. E aí os inimigos eles vão aparecer. Já apareceram. Eu já tava pensando em correr sabe. Posicionar a caixa. Vamos ver se vai dar tempo. Não vai dar tempo. Larga. Aí. Porra essa foi interessante. É eu erro. O boneco também erra. Os inimigos erram. Então tá tudo em casa. E agora ele demorou pra levantar. Foi de sacanagem. Mas já eu cuido de vocês também. Pô eles estão ficando mais rápidos pra descer no buraco. É uma impressão minha. Capaz ele me acertar. Deu pra desviar. Fazer ela pra cá. Vem aqui. Interessante né. Pode vir. Não não não. Vem vem vem. Porra. O moleque vai na vontade também né. Aí. Na escada é mais tranquilo. Tomar cuidado pra não ser acertado pelo outro. Dificuldade. Dificuldade você não tem. É mais. Cuidado com o tempo né. Se você ficar moscando. Até a hora que você tenta acertar. Não acerta. E você corre pra acertar a outra. Você se afasta dela. Alguém cola nela. Leva ela embora. Aí você corre pra resgatar. Puxa ela do buraco. Puxa seu de linguiça da porra. Nessa parte também. Não é infinito. Então é bem tranquilo. Agora é só posicionar a caixa. Levar ela pro outro lado. Onde que tá? Tá aqui. Não. E será que não tem como voltar? Ou ele segura também? Ele puxa. Aí ele puxa. Já tava em choque. Já falei pronto. Trabalho da... Não. Trabalho da porra à toa. Aí. Agora a porta abre. Dá pra passar com ela. Acho que vocês já entenderam que o jogo é em torno disso. Teve gente que comentou. Pô, cala. Cala. Pô, cara. Ela é mais uma daquela... Ela é igual a Ashley do Resident Evil 4. Eu acho que a Ashley ainda... Ela fazia mais coisa. Não fazia não? É a hora que você conseguia controlar ela. Não era um negócio totalmente inútil. Se bem que ela não é inútil. Ela que abre a porta. Você só tem que fazer com que ela venha. E aí como você vai fazer isso? É problema seu. Quebra aí. Aí. Acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Não sei se eu já subo a plataforma. Pô, tem uma escada nessa parte. Ela tá viajando já. E aí do outro lado nós vamos ter que usar essa mesma corrente. Pra chegar primeiro. Essa é uma corrente que nós vamos puxar. E aí a plataforma sobe. Pela mesma corrente você pula. Não. Você pula na plataforma. E aí de lá você segura R1. Ele deita, estica o braço. Que é pra ela pular e alcançar. Eu não tô vendo dificuldade. Eu não acho que o pessoal vai assistir essa série aqui. Eu acho que a maioria, né? Inclusive eu tava até pensando em mudar algumas coisas. Eu acho que a maioria das pessoas assistem... Como assiste... Pô, tá vendo o filme das branquelas ali. Vou ver esse filme. Sabe? Pô, ele fez um vídeo aqui de tal jogo. Às vezes ainda nem tem o jogo. Não tem nem motivo pra tá vendo aquilo. Mas assiste porque eu gosto do comentário. Gosta de tentar dar risa. Quer dizer, eu gosto de tentar fazer vocês rirem. Então o pessoal dá um crédito também. Tenta assistir pra ver se tenta rir. E aí falar que gostou e tudo mais. Eu sei que o pessoal também é paciente. Então... Eu tava pensando... Primeiro eu vou terminar todos os que estão em aberto. Inclusive eu conversei isso com o Dark. Cadê a porta? É... Ao invés de fazer um detonado, né? Ele comentou... Eu acho que o pessoal prefere uma coisa em primeiras impressões. Qualquer jogo que for em primeiras impressões. Porque eu não me sinto muito confortável, sabe? Eu acho que seria mais interessante... Eu acho mais interessante assistir... Quando alguém manja muito, né? Pô, aqui ó... Você faz isso, vai ter isso, vai ter aquilo. Eu gosto de detalhe. Primeiras impressões é legal, mas eu não prefiro. Então eu sempre fiz o que eu gostava de assistir. Que são as coisas mais detalhadas. Se vocês quiserem opinar também, vocês seitam-se à vontade. Mas lembrando, antes disso eu tenho que terminar essa brincadeira. Cadê a plataforma? Eu preciso subir numa plataforma. Pra depois conseguir alcançar a escada. E da escada dá um salto mortal virado ao contrário, carpado. Pra alcançar a corrente. Mas eu não tô me lembrando da plataforma. A escada é essa daqui da direita. Ah, essa... Eu acho que é essa plataforma aqui. Ou dá pra subir... Não sei se dá pra subir daqui de cima. Ou se dá pra subir pela... Por esses ferros aqui. Não, não é pelo ferro. Só falta ter bugado. Acho que dá pra... Ah, não, é por cima. Uma disfarça, velho. Tá aí. Agora sim. Bom, pessoal. Acho que eu vou encerrar esse episódio por aqui. O meu celular já tá marcando uma hora e dois de vídeo. Tenho que descontar os cinco minutos que eu comecei a gravar aqui. Eu tive que regravar. Então eu acho que vai dar uns... Vinte minutos. Entre vinte e trinta minutos, né? Então é um tempo legal. Continuo sem muito tempo pra gravar. Então... Digamos que... Até que tá uma duração legal. Mas eu prometo que eu vou tentar aumentar um pouquinho mais. Sabe? Quarenta, cinquenta, até uma hora. Mas alguns jogos mais específicos que o pessoal pedir mais. Não sei ao certo como que eu vou fazer, né? Bom, pessoal. Se gostar do vídeo, não esqueça de deixar sua avaliação. E já já até a continuação de Ico. Ótima semana pra vocês, pessoal. Um abraço.